Bom, aqui no município de Rolim de Moura, logo que a unidade de sentinela foi desativada aqui no município, que era onde atendia os casos de Covid-19, que realizavam também os testes, o atendimento foi colocado para ser no centro-norte. Até então, os atendimentos e os testes também eram realizados no centro-norte, aqui no município de Rolim de Moura. Agora a gente vai conversar com o Roberto Fugio, que é secretário de saúde adjunto, que vai explicar porque houve uma mudança nesses atendimentos e a gente vai saber aonde está acontecendo a partir de agora. Roberto, esse atendimento para os testes de Covid, até então, era no centro-norte, mas houve-se uma mudança. Bom dia. Devido a essa fase de síndrome gripal que está tendo, que está uma epidemia também, nós fomos obrigados a fazer uma certa mudança. Como os postos de saúde também estão atendendo síndrome gripal, nós resolvemos alterar onde é feito o exame, inclusive também é feito coleta para identificar se está com síndrome gripal ou Covid. Então, nós estamos fazendo no estacionamento da UPA, nos horários de 9, 12, 15 e 18 horas. Esses são os horários de coleta de exames. Então, todas as unidades que solicitarem o teste de Covid ou de síndrome gripal, deverá se dirigir na UPA, onde nós estamos centrando as informações. Determinados horários, por quê? Porque a gente precisa preparar toda a documentação, então tem que ter um profissional lá. E o profissional tem que se paramentar também, né? Se o profissional não pode ficar o dia inteiro com paramento, e se não, ele tem que trocar toda a hora. Faz um teste, tira, coloca, né? Então, por isso que a gente cria determinadas horas por prática de segurança própria deles. Então, os testes rápidos, só para esclarecer, ele pode ser feito também nas unidades? Pode, vai ser depender da conduta do médico, porque muitas vezes eu senti o problema hoje e muitas vezes se eu colher mesmo o teste rápido, não vou identificar o vírus. Aí ele pede para amanhã, para depois, entendeu? Então, tudo depende de conduta médica. O médico vai examinar e vai verificar. Talvez ele peça dois, três dias ou pede para ir no ato. Vai depender de quanto tempo ele está sentindo o sintoma.